Turn down for what? Eu vou abrir ali também um baú mágico que apareceu ali também E dois baús grátis também, rapaziada Voltei pros 4 mil troféus Subi, né? Tirei sido pra poder testar uns decks E também pra poder melhorar os troféus, ajudar nos troféus Acabei subindo novamente na busca dos troféus, acabei subindo E aí já tô com mais de 4 mil também novamente Então, bora lá! Vamos abrir aí alguns baús E depois o baú do clã, rapaziada Quero saber de vocês quem de vocês ganhou uma carta lendária No baú do clã Então, comenta aqui embaixo nesse vídeo Se você ganhou uma carta lendária Porque eu quero ganhar muito E qual foi a carta lendária que você ganhou, rapaziada Bom, vamos lá A princípio é o seguinte O que eu gostaria de ganhar aí nesse baú do clã Seria um mineiro, rapaziada Porque eu tô utilizando esse mineiro Nessa estratégia pra poder subir, nesse push Mas eu também utilizo o mago de gelo bastante Essas são as duas possibilidades aí, rapaziada Que eu tô utilizando agora Pra poder subir no multiplayer, né, rapaziada Então, mineiro ou mago de gelo era o ideal Mas, qualquer carta lendária Eu vou comemorar pra caramba Porque vale a pena, né, rapaziada Então, bora lá Vamos torcer aí Vamos ver qual a carta lendária Se eu ganhar uma carta lendária Qual vai ser a carta lendária que eu vou ganhar, né, rapaziada Então, vamos lá Vamos para o baú grátis Vamos lá Partiu baú grátis 95 de ouro Mais mini peca Mais bombardeiro Bom, beleza, vai, beleza Vamos lá Mais um baú de grátis aqui Baú de grátis Baú de madeira E vamos lá Mais duas cartas Morteiro E a última Torre inferno Beleza Beleza Tranquilo Vamos que vamos Então, agora é o seguinte, rapaziada Nós temos aqui O baú mágico E nós temos o baú do clã Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Bom O baú mágico Vamos abrir agora Então Partiu Foi Baú mágico Sete cartas ainda A gente tem 668 de ouro Mais 14 gigante real Mais 14 gigante real É bom, mano 4 fornalha Também é uma carta muito boa Espírito de gelo Não uso muito Não uso muito Mas é boa Goblins Esse eu estou utilizando bastante também E vamos lá Mais três cartinhas Temos aí um corredor Sete corredores Tem que vir uma épica, irmão Vamos vir de épica agora Eu quero agora Não deu Coletor 11 coletores de elixir E a última carta Aí partiu Baby Dragon Uma boa carta Eu uso bastante Aí vira e mexe Eu estou usando Baby Dragon também, né, rapaziada Nossa, eu estava me olhando ali agora, rapaziada E essa barba que já cresceu, hein, mano E essa barba que já cresceu, hein, mano Cê é louco, irmão E a tatuagem Vocês vão deixar eu sem tatuagem no final do ano? Cara, se inscreve aí E faz uma divulgação Pra gente bater a meta E eu fazer uma tatuagem ao vivo aqui no canal, rapaziada Então, bora lá Vamos abrir agora o baú do clã, mano Isso aí Estamos agora aqui na tela O baú do clã 10 barra 10 Conseguimos aí 10 barra 10 Já estou há um tempo pra gravar esse vídeo aqui Todo mundo já abriu no meu clã Menos eu E vamos mostrar aqui, rapaziada E mandar um salve pra todos aqui, ó O cara que mais contribuiu Que mais deu coroas Foi o DNGXT Ancião aí do clã Bruno Clash YouTube, rapaziada Parabéns, DNG Valeu também pro Sávio Medeiros Pro Lucas André O Lobo Solitário E o Luan Eze Todos foram acima de 100 coroas aí, mano E aí mandar um salve pra todos os outros aí O JV O Igor O Juan O Montes O KBR O Johnny O Matheus O João O Victor O Pandolfo Eu peguei ali 68 coroas Trabalhando é difícil, né, rapaziada O Cacheiro O Ziller Rodolfo Barba Top da Galáxia M.S. Thiago God of War Lucão O M.S. Shadow O M.D. Pombo O Mutum O Faf O Jesse O João Natan O Isaqui O Luciano Sam Talisson Player Jones Eisenberg O Lucas O Douglas O Eduardinho O Saulo O DG Vídeos BR O Naxx O Bonatti E o Vanderson, mano Muito obrigado a todos vocês aí, rapaziada Valeu mesmo por contribuir E agora vamos abrir aí o baú 10 barra 10 Rapaziada, é o seguinte Eu vou colocar aqui embaixo Na descrição Pra quem não quiser ver toda essa frescura de agradecimento Tem gente que não gosta, né Tem gente que curte o vídeo, curte o canal e vê Tem gente que não gosta Então eu vou colocar aqui direto um link pra você Direto pra abertura do baú do clã Rapaziada, vamos lá Vamos abrir o baú do clã Eu quero mineiro ou mago de gelo Então, partiu Vamos lá Boa sorte pra todo mundo Vamos, vamos, vamos Partiu Vamos lá Olha lá 3.150 em dinheiro Mais 525 cartas 5 cartas épicas 52 raras Partiu, vamos lá Abrindo Primeiro baú do clã que eu abro 3.150 de ouro Mais 2 gigantes Carta boa, né Mais Espíritos de fogo 32 Espíritos de fogo Essa eu não uso Mais 48 arqueiras Beleza, beleza, beleza Faz parte Um lançador Puta, podia ter sido mais, né Mas beleza Um lançador Tem mais 5 cartas Vamos lá Flecha 112 flechas Flecha sempre bom, né Temos mais 4 cartas Mais uma aqui Golem de gelo Quase atualizando pro nível 8 Mais 3 cartas Partiu Cabana de bárbaros Mano 35 cabana de bárbaros É Não sei Bom Penúltima carta aí Vamos lá Vamos ver o que vai vir aqui E vamos torcer por uma carta lendária no final Partiu Tesla É, rapaziada Eu acho que não vai vir Carta lendária Mas Beleza Vamos que vamos Vamos que vamos Vem um lançador, né E acho que vai vir agora Com uma carta com 4 épicas Se não me engano Partiu Foi 4 excércitos de esqueletos Essa carta eu gostei, rapaziada Porque eu tô utilizando ela No meu deck Então Tem ali, ó Faltam só 2 Pra poder botar No nível 5 Os esqueletinhos aí Show de bola, rapaziada Não veio a lendária Mas Veio algumas cartas legais Algumas cartas bacanas E eu queria que vocês comentassem aí O que vocês estão achando Desse baú do clã, rapaziada Vocês estão vendo ali o replay O replay não O resumo do que eu tirei E é isso daí, rapaziada Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Não fique por fora disso Vamos com tudo e vamos lá Rapaziada Se inscreve no canal Pra gente poder bater as metas E fazer tatuagem Esses dois São os dois vídeos Indicados pra vocês assistirem Agora, rapaziada Aqui do lado também tem Dois links Duas bolinhas O de cima É o novo canal Bruno Clash É o Clash React Tem vídeo hoje E aqui embaixo O canal Bruno Clash Pra você ver Eu pagar um mico aí Fazer uma tatuagem Chorar ao vivo Beleza? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tamo junto Um abraço Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Um abraço, tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau